E aí galera, beleza? Medos é Geek aqui trazendo pra vocês o terceiro episódio da nossa incrível série de Ark Mobile! E galera, estou aqui solito no Ark Mobile, ai meu Deus! E ó gente, no vídeo passado, pra quem não viu, nós construímos a nossa casinha. Se você não viu esse vídeo, corre assistir que está disponível aí no canal e na descrição. Também vai ter uma playlist completinha com todos os EPs que estamos fazendo aqui, beleza? E ó galera, vamos colocar essa fogueira lá pra dentro, porque né, não tem mais porque a gente deixar isso aqui aqui fora. Vamos tentar fazer a fogueira aqui dentro da nossa casa. Aí ó, não vejo a hora de passar isso aqui pra madeira gente, mas não temos níveis ainda. O que está faltando aqui? Está faltando palha, pedra e madeira, ou seja, tudo. Vamos ver se tem aqui ó, palha, pedra tem aqui, madeira tem uma, será que vai dar? Deu, olha só que incrível, beleza. Gente, seguinte, o EP de hoje vai ser dedicado a tentar domar homo shops, gente. Vamos tentar domar homo shops, porque a gente precisa muito de mais fibras aqui na nossa casa, né? A gente precisa evoluir mais, ficar melhorzinho aqui e tudo mais. Vou colocar aqui primeira fogueira e a gente vai sair então em busca de homo shops, ou sei lá, tentar domar qualquer coisa que a gente veja pela frente. Nossa, vou ter que colocar 15 palha, que é o que eu tenho aqui dentro, vai isso aqui mesmo. Vou ter que ir lá fora, pegar mais. Não, fiz errado, ai meu Deus. É aqui ó, incendiar, beleza. E ó, gente, muito obrigado pelo apoio de vocês na série de mobile, tá? Estou muito feliz com o feedback de vocês e não se esqueça de deixar o like no vídeo, é muito importante o like de vocês. E se vocês não são inscritos ainda no canal, clica no botão aí e se inscrever no canal pra vocês receberem as notificações também, ativem o sininho. É tudo muito importante aí para os vídeos de mobile. Quanto mais vocês apoiam, mais vídeos a gente traz pra vocês, beleza? Ó, agora eu preciso fazer isso aqui ó. Madeira, sílex e fibra. É, madeira não vou ter. Vou pegar o sílex, vou pegar a fibra e a gente pega a madeira lá fora e vamos em busca de algum bicho. Eu vou levar uma lança, né gente, porque vocês sabem como é que é, né? Não dá pra deixar aqui de bobeira não, hein? A gente tem que ficar se protegendo, ainda mais aqui que a gente tá no norte, né gente? Norte do mapa aqui é complicado. Beleza, vamos fazer isso aqui. Fibra, é! Meu grande amor por fibra, né gente? O meu medo também de colocar um moshops andando pra lá e pra cá aqui é ele virar comida, né? Porque eu acho que isso vai acontecer facinho nesse lugar aqui, ó. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Beleza, já temos duas, já estamos um pouquinho mais protegidos, né? Vamos colocar isso aqui também. E vamos agora à caçada, gente. A caçada, ó a nossa casinha ali, ó. Nossa casinha! Vamos ver o que tem pra cá. Tinha um rex ali, né? Piteiro, galera! Piteiro é importante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pra fazer a boleadeira, vai oito pontos. A gente tem três. É, a gente não pode pegar um piteiro ainda. A gente tem que ter pontos pra poder liberar. Ó, o meu XP tá quase subindo. Tá quase upando ali. Então, se eu matar mais alguns bichos aqui, vai ser bom. Vai ser bom sim. Vai ser ótimo. Porque eu prefiro jogar... Achei o que eu queria! Nível nove. Ó, clica na frutinha olhando pra ele e ele come, gente. Eu descobri isso aqui na primeira temporada que a gente fez de mobile aqui. E, ó, quando ele estiver com fome de novo, vai aparecer um desenho de uma carne em cima dele. Mesmo ele sendo herbívoro. É isso aí. Vamos deixar ele ali, então. E a gente logo volta. Vamos ver o que nós vamos ter aqui pra frente. Pelo menos no MoShops a gente vai ter, gente. O MoShops no mobile não é montável, gente. É a tristeza da nossa vida. É isso, mas, né? Paciência, né? Ah, não creio. Não creio. Ai, eu achei que ele tava morrendo. Ah, pronto. Ai, meu Deus. Salvei o MoShops. Mas, peraí. Agora arrumei pra minha cabeça. Ah, meu. Eu vou matar você. Eu vou te bugar nessas árvores aí, hein. Nossa, ele é muito forte. Ele vai me matar. Nossa, ele é muito forte. Esquece. Esquece, galera. Ai, 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 ai. Aqui, ó. Nossa, os trike vão dar uma tunda nele e vai ficar o couro dele pra me pegar. Vem no trike. Vem no trike. Vem no trike. Vem, vem. Isso. Os trike vão brigar com ele. Vai, 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 vai. Trike, mata eles. Mata ele, trike. Isso. 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 Olha lá, galera. Se a gente não pode ir contra ele, a gente se junta aos trike, né, gente. Olha lá, ó. E os trikes orbívoros não vão comer o corpo dele. Aí eu vou poder pegar. Vai lá, galera. Tô só olhando vocês brigarem. Olha lá o outro trike. Uhul. Matou. Aí. Vai ter até loot isso aqui, se duvidar. Meu Deus. 17 flechas. Obrigado, trike. Agora o negócio é não poder bater no trike, né. Porque senão a gente tá morto. Nossa, o céu ficou amarelo do nada. Aí, gente. Vamos pegar muito couro aqui, ó. Nice. Nossa, galera. Que top. Olha isso. Nossa, gente. Fiquei muito feliz. 17 flechas. Agora a gente precisa ter nível pra fazer um arco, né. Ai, mas vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Foca, Medusa. Foca no Mochops, que já vai ser ótimo pra nós. Cadê ele? Ele tava por aqui. Tomara que ele já esteja com fome. Mas acho que sim, porque ele é nível baixo. Cadê ele? Cadê você, meu filho? Aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá com fome. Olha lá, gente. O que eu falei, ó. O desenho de fome dele, ó. Aí vem aqui. Isso! Já vamos colocar nome. Esse aqui vai ser o Caramelo. Caramelo é o nome do meu cachorro na vida real, gente. Então, esse aqui vai ser o Caramelo também. Então, vamos seguir todos, né. Vou colocar ele pra me seguir. E já vamos trabalhar. Vem aqui, meu filho. Vem. Nice, galera. Nice, nice. Muito bom, ó. Tá aqui seguindo a gente o Caramelo. Nossa primeira criatura. Aí, ó. Agora a gente coloca aqui pra parar. Beleza. Agora a gente vem aqui e coloca ele pra habilitar a coleta de corpo e a perambulação. Que daí ele vai começar a andar pelo mapa e coletar as coisas pra nós, entendeu? Ó. Ele vai ficar ali, ó. Vamos ver, ó. Ó. Vai farmar. Olha lá, ó. Farmando fibra. Farmando fibra. O que mais? Farmou madeira e palha. Gente, esse bicho aqui é maravilhoso. Meu Deus, que susto. Piteiro nível 19. Queria, hein? Queria domar você. Sai daqui, eu não tenho nível pra te domar ainda. Sai. Sai daqui. Tá. Ó. Inventário dele. Olha isso, gente. Olha isso, ó. A quantidade de coisa. Meu Deus. Vem aqui, ó. Aí você pode, tipo assim, aqui tá com pouco bicho. Pode chamar aqui, ó. Seguir todos. Falar pra ele vir mais pra cá, ó. Porque aqui tem mais fibra pra ele farmar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem muita fibra pra ele farmar. Só que tem que tomar cuidado com o peso dele. Porque ele não carrega muita coisa, né? Vem. Aê, que bonitinho, gente. Caramelo vai ajudar a gente muito, ó. Aí, ó. Agora você vem aqui em parar todos. Aí ele vai começar a trabalhar sozinho, ó. Aê. Farma fibra pra mim. Aí, ó. Olha o tanto que ele já tá farmando. Pra vocês pode parecer pouco. Mas pra mim é muito, gente. Que faz tudo isso aqui na mão. Deixa ele farmando ali. E eu acho que tinha XP aqui em cima. Uma caixinha em algum lugar. Se eu não estou enganada. Eu não cheguei a explorar aqui ainda. Eu queria muito morar lá no vale. Sabe, gente? Onde fica o vale? É o lugar mais lindo que tem aqui no The Island. Só que lá é muito carnívoro. Vive caindo raptor, rex. E como eu sou horrível no mobile. Eu tô aprendendo ainda. Eu não vou saber me defender lá. Então eu preferi morar aqui. Que é meio termo. Tem bichinho bom e bichinho ruim. Ó, ali tem um trike. Tô vendo se eu vejo mais alguma coisa. Enquanto nosso Moshops trabalha pra nós. Vamos ver aqui na frente o que que tem? Eu vou comer mais um pouquinho. Beleza. Acho que aqui na frente tem uma cachoeira. Que barulho feio. Ah, aqui, ó. O couro. O couro nunca é demais, gente. Eu acho que eu vou conseguir upar agora, hein. Vamos comer um pouquinho de baga aqui. Aqui, ó. Me desculpa, listrossauro. Mas é que vocês são muito fáceis de matar. Aí, ó. Beleza. Vamos formar um pouquinho de carne agora. Pra gente sempre ter carne, ó. Aí, ó. Ó o XP subindo. Ó o XP subindo. Você também. Se cuida aí, viu? Tô de olho. Mais carne. Lembrando, gente, que carne é com a picareta e couro. É, queratina, que chitina. Essas coisas é com machado, tá? Sempre usem a... A lança também forma bastante, gente. Ai, não. Não cai, não. Não cai, não. Ó. A lança forma bastante também. Mas sempre optem pela picareta pra carne, tá? Vamos ver aqui. Tô fazendo uma limpa, gente. Uma limpa aqui, ó. Tudo pra ganhar mais um nível. Porque quando a gente ganhar mais um nível, eu já vou poder fazer um mortar, gente. Mortar é ótimo pra domar os bichos aí, né. Ó, vou tomar uma água aqui. Beleza. Ui, 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 ui. Sai, 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 sai. Aí. Sai. Vamos ver o que tem por cá. Tartaruga. Ai, eu quero muito dar uma tartaruga, gente. Quero muito uma tartaruga. Ó, aqui nós temos algumas missões, gente. Ó, tirar uma soneca, a gente já tem. A gente tem que... Tem todas essas missões aqui, ó. Tá vendo, ó? Primeira pequena fiome, a gente vai ganhar. Menos pelado. Ah, roupinha. Falando nisso. Deixa eu ver se eu tenho. Nossa, eu tô só com chapéu. Camisa. Vamos fazer a calça também. Eu até esqueci desse pequeno detalhe, que eu tô sem roupa. Faz tudo esse zp. Deixa eu ir mais pra trás. Aê. Agora a calça. Nossa, nem deu pra fazer a calça. Mas vamos equipar esse aqui, ó. Aê, blusinha. E tem mais. O My Shopping deve ter pego bastante também ali. Calça. Dá pra fazer já? Dá pra fazer a calça. A gente não aprendeu o restante das roupas, mas tá bom já. Nessa cachoeira eu acho que tinha alguma coisa nela. Pérola. Alguma coisa assim. Aí, ó. Já não estamos tão feios assim, né? Tá bom já. Tá ótimo. Aí. Depois a gente aprende a roupa de couro, aí fica melhor, né? Aqui. Pra mim que tinha algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui tem pedrinhas de rio. Galera, essas pedrinhas redondas de rio, tá vendo? Que tem umas mais redondinhas, essas daqui de rio, ó. Essas pedrinhas de rio, quando você bate aqui com a picareta, ó. Rocha de rio é o nome, ó. Você consegue pegar metal delas. Vamos ver se no mobile é assim também. Peguei um metal. Nossa, que pobreza. Mas no PC, pelo menos, quando você pega essas pedrinhas de rio aqui, ó. Elas dão mais metal que as pedras convencionais, entendeu? Ó. Vamos ver aqui se ela mostra, ó. É, metal não tá vindo tanto aqui. Mas eu já vou guardar esse aqui. Porque esse aqui vai ser bom, ó. Vamos lá pegar agora os itens do nosso Moshops, que ficou lá pra trás. Cô, tadinho, né, gente? Ah, você mesmo, safado. Vem cá. Errou! Aham! Aham! Vamos ganhar XP. Vai lá! Ai, queria o... Ai, 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 ai. Pulei. Nossa, esse aqui é nível 26. Esse aqui é o maior nível que eu já vi nesse The Island. Mais um, mais um, mais um. Isso! Aí. Carninha. Nossa, agora a gente tem carne pra caramba. Que massa. Tem mais um bicho aqui pra matar? Não. Esse Bronto, ele tá andando na água desde o primeiro EP, gente. É o Bronto Aquático. Hashtag Bronto Aquático. Olha isso. Eu não sei... Eu não sei pra onde ele tá indo, mas ele tá ali faz nós uma cara já. Mereço. Tá ali o Bronto Faceirão. Cadê meu Fia agora? Cadê meu Moshops? Deixa eu ver se eu acho ele. Ó, o Cocôzão. Ah, tem mais bicho aqui, ó. Tem mais bicho aqui, ó. Jacaré, com certeza. Eu quero domar um Strike desse pra colocar na minha base. Aí, ó. Olha o tanto de Dodô que tem aqui. Olha o tanto de Dodô ali. Vou matar tudo. Eita! Que isso? Compe? Ah, não. Compe é uma praga. Ah, não. Compe não, gente. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Compe. Ataca ele, ó. Ataca ele. Compe. Ele é do seu tamanho. Caraca, mais um crocodilo. Podia vir um arco agora, hein? Podia vir um arco agora. Nossa, mais flecha, galera. Nice, mais flecha. Vai. Ó, vou pegar esse daqui tudo, hein? Esses comp aqui dão trabalho, hein? Acho que eles estão tentando me bater. Aí, ó. Peguei. Ai, fica aí brigando. Fica. Preciso achar meu Moshops. Não pei ainda. Não creio nisso. Dudô, você vai me upar, não vai? Vai, upa aí, Medusa. Aê. Ainda não? Ai, esses comp, sai fora. Tô com medo de vocês. Aê. Upamos. Finalmente, gente. Finalmente. Eu vou domar trike pra defender nossa base. Vocês viram como eles são bons contra os jacaré? E quanto mais, ainda mais forte, né? Eles zimbando ficam poderosíssimos. Ó, a nossa casinha tá ali. Agora nós temos xpezinho pra colocar uns pontinhos. Vou colocar aqui estamina. Beleza. Pontinhos. Vamos aprender agora o Mortar. O Entorpecente. E... Ai, não tem nível pra... Ai, meu Deus. Como é que eu vou domar um piteiro desse jeito? Não tenho nível, gente. Pra poder aprender. Vamos pra casa aqui. Fecha a portinha. Ó, pelo menos agora a gente já aprendeu isso aqui, ó. Mortar. Pedra. Vamos pegar pedra aqui dentro, que eu acho que tem. Tem aqui, ó. Opa. Pedrinha. Tô escutando um barulho muito feio aqui. Ó. Fabricar. Aí! Gente, eu tô muito feliz de estar fazendo essas coisas aqui. Parece coisa simples pra vocês, mas assim... Sozinha, num X, isso aqui é uma vitória. Ó. Yeah! Agora, olha o tanto disso aqui que eu peguei. E carne podre. Tem duas só. Aí. Agora, consumíveis, que a gente aprendeu o narcótico. Vamos criar aqui. Agora a gente vai ganhar XP também. É. Transferir. Não tem como... Gente, aqui no mobile tem a opção de dividir um monte. Pelo jeito, não, né? Tipo, de dividir um monte inteiro, sabe? Quando você deixa todas as carnes separadas no inventário. Se tiver como, vocês me digam. Porque no PC tem como. E eu não sei como é que é aqui. Mas, ó. Ai, tô feliz, galera. Ó, mais carne podre aqui. Aqui. Vamos colocar esse aqui pra queimar. Não, esse aqui não cabe. Ô, meu fio. Transfere esse. Transfere esse. E a madeirinha. Incendiar. Aê! E agora a gente tem narcótico. A gente só não tem a flecha de narcótico. Olha que maravilha. O principal. Como que a gente vai domar o bicho? Dá pra domar o bicho no porrete. Mas aí eu quero ver o negócio, né? Aí, ó. Nice, galera. Gente, mais um vídeo de hoje, então, é esse. Ai, não, não. Não posso acabar o vídeo. Cadê meu moshops? Pera, calma. Ele tá por aqui. Pera aí. Pera aí. Meu Deus. Só falta eu ter perdido ele. Ali, ó. Tá ali, ó. Acho que é ele. Não posso acabar o vídeo se ele vai ir pra casa, né, gente? É... Seguir todos. Aí eu venho aqui. Desativo, tá? A perambulação dele. Vamos ver aqui. Subiu de nível. Vamos colocar mais peso nele, ó. Aê! Vamos ver o inventário dele agora. Subiu mais um nível. Caraca, moshops. Gente, esse não pode. Esse aqui é o inventário dele? Ah, tá aqui, ó. Vou deixar só as frutinhas no inventário dele. Pra ele não morrer de fome. Aí, ó. E agora eu vou chamar ele. Vem. Vamos pra casa, caramelo. Partiu casinha. Vamos ver se ele tá me seguindo. Vamos ver. Tá me seguindo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui. E até o próximo episódio de Ark Mobile. É isso aí, seus lindos. Valeu, galera. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau.